Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Neste breve vídeo vou passar para vocês onde que você pode assistir a partida da primeira final aí, o primeiro jogo da final entre Flamengo e Fluminense, agora no dia 30 de março, quarta-feira, 21 horas e 40 minutos. Lembrando que essa final, esses dois jogos, nenhum time vai estar jogando aí pelo empate. E este primeiro jogo é mando aí do Flamengo. Caso isso seja útil, esse vídeo já deixa aquele like, também deixa aí abaixo o seu palpite, se você está confiante no Flamengo ou no Fluminense, quem é torcedor aí do Flamengo, deixa aí abaixo a sua opinião. No final do vídeo eu vou passar o meu palpite também. Para assistir a esta partida, que vai ser aí quase 10 horas da noite, teremos aí algumas opções. Ao todo são 4 opções, então vamos lá. Aplicativo do Cariocão Play, um serviço de streaming, tá? É da Federação Carioca de Futebol, esse aplicativo. Então o Cariocão Play. Outra opção, Eleven Sports. Aí eu já não sei se é um canal ou também um serviço de streaming. Esses dias eu entrei ali, tem um site Eleven Sports, eu acho que é um serviço aí de streaming, que também é pago. Aí também teremos aí na Flamengo TV, também vai estar transmitindo. E a outra opção, que é na TV aberta. Só que tem um detalhe, né? O que que acontece? Na TV Record, tá marcado ali que teremos transmissão. Só que depende aí, por exemplo, o estado que você mora. Porque pelo que eu vi, a Record também vai estar transmitindo a final entre São Paulo e Palmeiras, que vai ser o primeiro jogo aí no Morumbi, no mesmo horário, quarta-feira. Então vai depender aí o seu estado, onde que você mora, tá? Mas então, Flamengo e Fluminense, quatro opções. Eleven Sports, Cariocão Play e também aí o qual mais que é o outro, a TV Record e o serviço de streaming, Eleven Sports, Cariocão Play e a Flá TV. Flá TV, Flá TV mais, TV do Flamengo, tá? O meu palpite para esse primeiro jogo aí, eu acredito que dá Flamengo. 2 a 1, galera. Este é o meu palpite, deixa aí o seu, tá? Valeu, galera. Bom jogo, quarta-feira, 21 horas e 40 minutos. Até mais, um grande abraço.